Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a estar bem alinhadinho com a sua vida, bem em linha com a vontade de Deus, em linha com os céus, a sua vida está bem alinhada com a palavra de Deus. Bem, nessa série de programas, queremos conversar sobre os fundamentos da ética cristã, os fundamentos da nossa fé, da vida cristã. O que é ser um cristão? Como deve viver o cristão? Nós hoje vivemos um tempo em que há muita mistura, há muita coisa no ar, muitos achando que coisas do mundo podem estar na igreja e não é assim. Nós vamos então ver o que o Senhor nos fala em sua palavra sobre a ética cristã e os fundamentos da nossa fé. No programa de hoje, conversaremos sobre os papéis no lar. O lar é fundamental, a família é fundamental, mas há papéis para se cumprir no lar. Vamos ver o que o Senhor nos fala? Então, deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, os papéis no lar. Nós sabemos que Deus criou a família, nós sabemos que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus fez o casal, Deus fez o primeiro casamento. Imagino Deus apresentando Eva para Adão, Deus apresentando Adão para Eva e Deus colocando no coração deles esse amor, esse entendimento de que um precisa do outro, de que um está completando no sentido de ajudar o outro no seu papel, na sua tarefa para o que foi criado. Deus criou a primeira família, uma família maravilhosa, ideal, um casal, homem e mulher. E nós vamos ver que Deus estabeleceu os papéis, o papel do marido no lar, o papel da esposa no lar. Vamos ver em Colossenses capítulo 3, dos versículos 18 a 21, um resuminho do papel no lar da família. Vamos ver? Diz assim, Vós, Aqui o Senhor está mostrando os papéis do marido, o da esposa e o dos filhos. O Senhor está mostrando aqui algo tremendamente maravilhoso, de uma maneira bem sucinta, bem sucinta, mas muito real e muitíssimo importante para se colocar em prática. Nós sabemos que por dois pontos passa uma reta e uma única reta, é o que nos diz a matemática. Mas a matemática também nos diz que por três pontos passa um plano e um único plano. O plano de Deus para a família traz esses três pilares, essas três colunas, o marido, a esposa e os filhos. Se esses três cumprirem o seu propósito, o plano de Deus estará perfeito. Será uma família feliz, uma família próspera, uma família abençoada. Bem, como assim? Se você, por exemplo, estou sentada aqui em uma poltrona que tem quatro pés. Se o terreno, se o piso onde eu coloco essa poltrona está um pouquinho desnivelado, por exemplo, eu me lembro quando a gente passava Sinteco na casa. Ah, e então eles vinham com aquela máquina e aquela máquina lixava a madeira. E algumas partes ficavam um pouco mais fundas, questão de milímetros, mas dava diferença nos móveis. Dava uma diferença que os quatro pés ficavam às vezes pensos. Quantas vezes você vai num shopping, você vai num restaurante e a mesa está balançando. Precisa de um cálcio para que os quatro pés, para que haja o mesmo plano, para que não fique balançando. Não é verdade? Mas, se nós temos uma mesa com três pés, ou se temos um banquinho com três pés, você pode colocar no nível que for, no terreno que for, ele vai estar estável. Não vai balançar, não vai cair, não vai ter perigo de você derramar alguma coisa estando ali, pois está firme sobre aqueles três pilares. Deus trouxe um pilar, um papel importantíssimo para o marido, um para a esposa e um para os filhos. Resumindo, maridos, amai, amai a vossa esposa. Mulheres, sede submissas ao seu marido. Filhos, obedecei os vossos pais em tudo, em tudo. Tendo esses três pilares, nós vamos ver que tudo vai caminhar bem. A família terá equilíbrio, a família será uma família feliz. Hoje nós vemos a família tradicional, chamada tradicional. A família que Deus criou, homem, mulher, marido, esposa, filhos. Ela sendo bombardeada por tantas, vamos dizer assim, tantas objeções, dizendo que há muitos problemas na família. E nós vamos descobrir que sim, os problemas advêm de não se estar cumprindo estes papéis. De se estar questionando estes papéis. Nós vemos hoje as crianças sendo estimuladas nas escolas, estimuladas por uma política totalmente destrutiva da família e dos princípios cristãos, tirando a disciplina das crianças. Eu estive há pouco tempo em Rondônia. E lá em Rondônia, conversando com um pastor presbiteriano, sua esposa pedagoga. Eles estavam contando sobre as escolas em Rondônia. E o que eles contavam está acontecendo nas escolas públicas no Brasil. Ou seja, uma total falta de disciplina nas escolas. Então, os alunos não têm uniforme, eles chegam a hora que querem, eles saem, eles não fazem prova, eles não aprendem, não prestam atenção, não se submetem aos professores, não fazem silêncio, questionam, agridem e o professor não pode fazer nada. O professor não tem autoridade. E eles contaram que uma senhora assumiu a direção de uma escola e a escola toda depredada, toda suja, cheia de rabiscos e a escola estava um caos. E ela então pediu aos militares para ajudá-la. Ela disse, olha, vocês podem pintar a escola? Vocês podem me ajudar a recuperar as carteiras, as lousas e as portas, as janelas? Vocês podem me ajudar a dar uma cara nova para a escola? Vocês podem me ajudar? E sim, eles disseram sim. Eu não tenho bem certeza se eram da polícia militar ou do exército. Mas militares acostumados com a disciplina, com a disciplina. Então, chegaram aqueles soldados ali, pintaram a escola, recuperaram as carteiras, pintaram, ficou linda a escola. E chegaram para os alunos e disseram, olha, esse ano vai ser diferente, todo mundo de uniforme. Um tênis branco, uma calça jeans, uma camisa branca. E vocês virão, não vão entrar sem uniforme. A meninada pensou, o que não vai entrar sem uniforme? Eu vou sem uniforme. E ali estavam os soldados dizendo, você não entra. Você não entra. Você não entra. Eles começaram a ver, opa, então vamos ter uniforme. E foi dito, então, no primeiro dia lá, reunidos, olha, estamos aqui para ajudar vocês. Disciplina. Então, aqueles que depredarem, aqueles que rabiscarem, que estragarem a carteira, sujarem o banheiro, aqueles que fizerem coisas para estragar a escola, que nós gastamos dinheiro e tempo para deixar tudo bonito para vocês, vai pagar. Vai pagar com tarefas aqui na escola. Vai ficar depois da escola, vai varrer o pátio, vai limpar os banheiros. E pensaram, que eles não vão fazer isso. E fizeram, e tiveram as suas reprimendas, tiveram as suas tarefas. Foi colocada disciplina. O que aconteceu? Com pouco tempo, os pais vieram à escola dizendo, meu filho mudou. Em casa, meu filho mudou, ele está mais obediente, ele está cuidando das suas coisas dentro de casa. Meu filho quer estudar, ele quer ser um bom profissional. Meu filho mudou de postura, que coisa boa. Eles mudaram em casa. Eles mudaram na escola. Agora tinham de respeitar o professor e o professor agora tinha prazer de ensinar. Quantos professores não estão podendo ensinar? Estudaram para ensinar e não podem ensinar, porque estão passando os alunos sem que eles façam prova, sem que eles aprendam, sem que eles tenham condição de passar para o ano seguinte. Isso é destruição para todo o país. Isso é destruição, vai trazer profissionais desqualificados, desqualificados, dependendo da profissão, pondo em risco vidas humanas. E sabe o que ele disse? Aquele pastor, ele disse que aquela escola já estava com cerca de mais de mil alunos em lista de espera para entrarem para a escola. A escola mudou, o conceito mudou, o ensino subiu e nós sabemos que isso é uma verdade. A disciplina a gente aprende em casa. Mas desde que lei da palmada, os pais não podem corrigir os filhos, então o que acontece? A falta de disciplina, ela entra em todas as áreas e destrói. Destrói, Deus fez o mundo, Deus criou todas as coisas, mas ele fez tudo com ordem, Deus fez tudo com leis, leis absolutas, que se mudarem um pouquinho, vem morte. Se o sol mudar um pouquinho a sua posição, aproximar um pouquinho da terra, queimam o nosso planeta. Se ele afastar um pouquinho da terra, gelam o nosso planeta. Assim, em todo sentido, em tudo, tem ordem, tem absolutos para a vida, para acontecer a vida. O Senhor disse que o marido deve amar a esposa. O homem é forte, o homem é que vai ser o mantenedor do lar, é que vai sair em busca do pão, não é a mulher. A mulher precisa cuidar da casa, do lar, dos filhos, amar o esposo. Ela precisa ser esta companheira e ajudadora, para que o marido suba na sua profissão, para que ele possa ter a alegria de ser respeitado. Claro, quando não se cumpre os papéis, então todos sofrem. E a esposa submissa ao seu marido. Os dois juntos na mesma missão. A submissão feminina não é degradante, não é humilhante, é protetora. Ah, quando a mulher, ela diz para o marido, você é forte, eu preciso de você, eu estou segura com você. Ele fica feliz e ela tem tudo o que tem, que precisa, com o marido que a ama. Bem, nós vamos ver aqui que precisamos imitar a Cristo em amor. Olha o que diz Efésios 5, de 1 a 2. Diz assim, Se depois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Bem, aqui está falando que devemos imitar a Cristo, assim como Cristo foi aquele filho obediente ao Pai. Ele disse, eu não falo nada que eu não tenha ouvido de meu Pai. Eu não faço nada que eu não tenha sido instruído por Ele. Tudo que eu faço, tudo que eu digo, vem do Pai. Eu estou aqui em obediência ao Pai. E a palavra nos diz para eu e você sermos imitadores de Cristo. Como podemos ser? Ele diz, andai em amor. Andar em amor. Tudo que nós fazemos por amor fica leve, fica fácil, é suave, podemos romper. Tudo que nós fazemos em amor é como um perfume para Deus. É algo que sobe e agrada o coração de Deus. Imitar Cristo em amor. Em amor. Como um filho obediente. Cristo, em todo o tempo Ele disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Ele escolheu obedecer. E Ele nos deu o Seu exemplo de obediência, de submissão à vontade do Pai. Ele nos ensinou a ser filhos, filhos sábios, filhos obedientes, filhos que vivem em amor. Obedecer ao Senhor. E Ele diz que como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, assim também os maridos devem amar a sua esposa. E como devem proceder as mulheres? Olha, em Efésios 5, 22 a 24, nós lemos, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O marido é a cabeça da mulher, isto significa que a responsabilidade do lar vai recair sobre o marido. Ele deve tomar a frente, as decisões, a esposa, se às vezes não concorda com o marido, a decisão, ela vai conversar, ela vai orar e eles vão decidir juntos. Mas a responsabilidade diante de Deus é do marido. É muito importante isso. Nós vemos que Pedro vai nos falar sobre Sara, que Sara obedeceu a Abraão. Mesmo que Abraão não foi aquele esposo ideal, que Abraão não tivesse protegido Sara como deveria, quando ela esteve ali no Egito, então Deus cobrou de Abraão. Não foi fácil para ele, não foi fácil para ela, mas Sara se submeteu, se submeteu. E a palavra nos diz que Deus está vendo e Deus cuida de nós. Então, o marido é a cabeça, ele é o responsável diante de Deus e hoje algo que tem acontecido na família e que destrói e que faz com que o lar seja desfeito, faz com que haja destruição na família, é exatamente isto. É não cumprimento da vontade de Deus. O questionamento, a esposa saindo de casa para trabalhar e às vezes ganha mais que o marido. Às vezes ela que está sustentando a casa. E isto não é bom, isto não é certo. É bom que o marido ajude em casa, nas tarefas, ajudar a cuidar do bebê, ajudar a esposa com a casa. Não lhe custa manter as coisas em ordem, mas o papel dele é o papel de mantenedor, de provedor. Ele é que tem de ser o provedor. Então, você, minha irmã, ore para que Deus faça prosperar o seu esposo, para que ele cumpra o papel dele, esse papel de ser o provedor. Olha o que está em Efésios 5, 25 a 33, sobre os maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. É importante saber que a mulher precisa de segurança. A mulher precisa de segurança e o homem precisa de honra. É a coisa mais simples. A mulher precisa se sentir segura. E a segurança para ela está no amor do marido, no cuidado do esposo, no carinho. Gente, o amor no lar traz bênção para todo mundo. Para o casal, para os filhos, para os vizinhos, para os parentes, para todos. O amor no lar. Todos são abençoados. É uma semente plantada que gera milhares de frutos saborosíssimos. Um lar equilibrado. Um lar onde há amor. Como aquele cântico diz, onde há amor, os montes cairão. Onde há amor, as noites, dias serão. Tudo tem solução. Onde há amor. Onde há amor. As brigas, os conflitos, são porque cada um quer ter razão. Você pode ter razão, mas você, por causa da sua razão, pode ter também um divórcio. Pode ter também uma separação, porque você quis ter razão. Mas quando a gente escolhe ser feliz, compreender, a gente abre mão da razão e deixa. Deixa. Eu escolho ser feliz. Eu escolho amar. Eu escolho cumprir o propósito do Senhor e não a minha vontade. Bater de frente. Não há briga onde há amor. Não há conflito onde há compreensão. Maridos, amem. Amem. O que a mulher precisa é deste amor. É de segurança. É de proteção. A mulher é comparada na Bíblia como a videira. E a videira precisa de escora. Ela tem o estaleiro. Ela tem escora. A videira não pode dar os seus cachos no chão. O homem é comparado à oliveira. É forte. Não precisa de escora. Mas a mulher, sim. E quando ela tem a escora, a videira produz os cachos de uva. Belíssimos cachos. Saborosíssima uva. E precioso suco da uva. O vinho que traz alegria, como diz a Escritura. O marido amando a esposa. Ele vai apresentá-la a si mesmo. Sem ruga. Sem mácula. Santa. Pura. Sem defeito. Assim também. O marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. Amar a esposa é amar a si mesmo. Cuidar da esposa é cuidar de si mesmo. Porque é um eco. O que você faz, vem. Cada um cumprindo o seu papel. E nós vamos ver que o Senhor diz, olha, ninguém odiou a própria carne. A gente cuida do corpo. A gente preserva a nossa vida. Preserve o seu lar. Preserve a sua família. Preserve o seu casamento. Cumpra o seu papel. Hoje, o que tem separado muitos casais é a internet, é o celular, são as redes sociais. Mas é preciso estar buscando fazer a vontade de Deus. E como devem proceder os nossos filhos? Como? Vós, filhos, Efésios 6, de 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Este é o mandamento. Honra teu pai. Não é só obedecer. É honrar. Honrar é mais do que obedecer. E quem honra os pais tem uma promessa. Vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Passar no vestibular, no Enem, ir no emprego, nos concursos, e ser bem sucedido na vida profissional, no seu futuro casamento, em tudo. É promessa. Promessa de Deus é verdade. É promessa. Que tal colocar em prática este tripé da família? Marido amando a esposa. Como você se ama. Mais ainda, como Cristo amou a igreja. Esposa sendo submissa a seu marido. Obedecendo no sentido de deixar que a responsabilidade seja dele. Ele é o provedor. Filhos obedecendo e honrando os pais. Te garanto, um lar feliz. Eu experimentei. Quer experimentar? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, entregando o seu lar e a sua vida ao Senhor. Diga assim. Senhor, eis-me aqui em tua presença. Tu sabes como eu preciso de ti, como o meu lar necessita da tua presença. Como eu necessito estar alinhado com a tua vontade na minha casa. Perdoa os meus pecados. Perdoa todos os erros, todas as minhas falhas cometidas em casa. E dá-me a tua bênção. Dá-me a tua graça para viver dentro da tua vontade. Cumprindo o meu papel. Ó Senhor, te entrego a minha família. Te entrego a minha vida. Sou teu. E quero ser obediente a tua palavra. Ajuda-me. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. É isso aí. Cumpra o seu papel. E desfrute de um lar feliz na presença do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro. Quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto